Amigo aposentado e pensionista do INSS, servidor estadual e federal, está precisando de dinheiro? A Moeda Brasil faz empréstimo consignado com as melhores taxas. Além do empréstimo consignado, temos outras modalidades de crédito, como crédito pessoal no carnê, débito em conta, financiamento e refinanciamento de veículos, imóveis e seguros. Rua Visconde de Guarapuava, 41, ao lado da Catedral, no Centro de União da Vitória. Desde a última sexta-feira, três máquinas trabalham para fazer a limpeza aqui no morro, que dá acesso ao bairro Dona Mercedes. Após um protesto dos moradores na última segunda-feira, que mobilizou os governantes do Estado, foi liberado, portanto, para que essas máquinas pudessem trabalhar e fazer essa limpeza. A expectativa, se o tempo não atrapalhar, é que até na próxima quinta-feira, esse trabalho já seja concluído. A gente vai conversar agora com o Paulo, que mesmo com essa liberação das máquinas para trabalhar aqui, resolveu manter o manifesto programado para hoje, segunda-feira, às 18 horas, aqui na saída da Ponte do Arco, para agora, de uma forma de agradecimento em relação aos moradores também? Sim, com certeza. A gente fez o manifesto cobrando uma atitude do governo, do governo do Estado e das autoridades municipais, e hoje a comunidade se reúne aqui novamente justamente para agradecer, Cristiano, esse atendimento que eles estão fazendo para nós. Nos dando a autorização de fazer esse trabalho de limpeza e tirando as pedras que estavam em risco, pondo em risco o nosso caminho. O trabalho que está sendo feito aqui são com máquinas de empresas, isso? Isso, nós temos aqui a empresa GR, que o nosso prefeito Santin, ele é um dos proprietários também da empresa, então eu quero de antemão já agradecer aqui as empresas do bairro que estão dando esse suporte, principalmente essa empresa GR que está fazendo esse trabalho, para poder liberar a estrada para a comunidade antes da obra final que é do Estado que vai fazer o serviço. Bom, como vocês estão vendo aí nas imagens, as máquinas vão trabalhar até a próxima quinta-feira para fazer a remoção da parte mais alta do morro, removendo as árvores, as terras, enfim, as pedras que oferecem risco. E a região, o local, vai ficar desta forma como está aparecendo aí nas imagens, com o morro bem mais baixo. No princípio, não vai oferecer risco mais para as pessoas que passarem aqui na rodovia. Com certeza. O que a comunidade queria era justamente isso, a estrada de volta. Fazendo esse trabalho aqui, nós vamos ter a abertura da estrada com segurança, com sinalização, vamos ter um portal de entrada nas duas pontas, que é o trabalho que a gente queria que passasse automóvel, ciclista, pedestre com segurança, né? Então, esse trabalho mais bruto aqui é um trabalho das empresas que estão fazendo e o trabalho final que, durante a semana ali, eu acredito que, segundo informações, até quarta ou quinta-feira, o DR faz o término do serviço, nos dando a estrada de volta. E quem também está participando aqui desta movimentação dos moradores é o prefeito de Nona Vitória, Santinho Roveda, e também o vice, Bachir. Todos empenhados, mas lógico que, tendo esse esforço gigantesco, para que a gente pudesse realmente solucionar antes da licitação, que vai ser feita dia 6 de fevereiro, já está marcada no DR, para fazer o estudo com o estudo na mão e, em seguida, nós queremos e temos essa esperança que venha a ser executado o serviço de entelamento da parte mais crítica do morro para que não haja nunca mais nenhuma micro pedra desabada, mesmo com a maior chuva do mundo. Mas o que a gente quer, realmente, é para agora ter um paliativo, meia pista vai ser liberado. Bachir, importante ressaltar, a comunidade unida aí foi crucial para essa obra, né? Com certeza. Sabendo da dificuldade dos moradores em fazer todo esse contorno para chegar em suas casas, as lideranças estaduais, o deputado estadual UCE, o deputado Emerson, todas as lideranças, e eu, tanto eu como o prefeito Santinho, o que nós tínhamos a principal preocupação nossa? Na preservação da vida. De liberar essa pista, mas liberar com segurança para os moradores. A gente tinha, mesmo não sendo função, não sendo da jurisdição do município, sendo do Estado, nós tínhamos essa preocupação que fosse liberada a pista, mas a pista com segurança, para que as pessoas possam passar com segurança aqui. Então é importante, mostra que quando todas as forças estão unidas, a comunidade unida reivindicando, que é o direito dela reivindicar, porque estava sofrendo por fazer esse contorno muito grande, as lideranças unidas, é importante, o resultado vem. E o resultado está aí, e a médio prazo vai ser resolvido de forma definitiva. Quero, em nome da comunidade, agradecer aqui o nosso prefeito, que em nenhum momento ele deixou de lado essa situação, nos acompanhou todo o tempo, nos dando suporte para a gente conseguir esse trabalho, e é claro, também agradecer o nosso deputado, o Sembacri, que agora com o novo governo ele conseguiu abrir as portas, e num tempo rápido ele nos atendeu. E principalmente fazer um agradecimento à comunidade, aos moradores que tiveram esses cinco para seis meses, um tráfego bem difícil, uma situação bem complicada, a gente sentiu na pele o que eles estavam passando, então em nome da comunidade a gente está aqui hoje para agradecer esse pessoal pelo trabalho que estão fazendo aqui nesse caminho.